Os feedback, que são Porto Boss, que são concorrentes, estão a concorrer neste momento, no Portugal tem talento, de todo o nosso apoio como músicos e acima de tudo como nossos contrarios, isto é para te vender com camisola, com amor. Os feedback, que são concorrentes, estão a concorrentes, estão a concorrentes, estão a concorrentes. Os feedback, que são concorrentes. Os feedback, que são concorrentes, estão a concorrentes. Os feedback, que são concorrentes. Os feedback, que são concorrentes, estão a 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 concorrentes. Música 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 Música